E olha, como medida preventiva e de segurança, a Anvisa já solicitou a companhia aérea que transportou o brasileiro com o possível coronavírus a lista de passageiros do voo. O Glauco de Queiroz tem outras informações pra gente. Oi Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Carla, bom dia pra você e pra todos. Essa lista aí já foi encaminhada para o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para a investigação dos passageiros do voo que tiveram contato com o caso suspeito. A Anvisa também aumentou o rigor no monitoramento dos voos vindos dos países que já tiveram casos confirmados da doença. Portanto, agora, ter viajado pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia passou a ser critério de alerta. Aí a lista já contava com Japão, Singapura, Coreia do Norte e outros países asiáticos, além, é claro, da própria China. E, apesar disso, não existe no Brasil recomendação para evitar viagens. O que existe, na verdade, é uma recomendação da Anvisa para que os brasileiros que estiveram nesses países e apresentarem sintomas como tosse, febre, dificuldades para respirar e outros sintomas respiratórios, esses devem procurar imediatamente um atendimento médico. Carla? Tá certo, Glauco, bom trabalho aí pra você. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.